Você quer ter um abdômen como este? Apresentamos Rockin' Abs, o jeito mais rápido e fácil de ter seu abdômen definido com apenas alguns minutos por dia. Rockin' Abs trabalha todas as sessões do meu abdômen, superior, inferior e oblíquos. Meus pneuzinhos já eram, é demais. Eu perdi 8 centímetros da minha cintura. Tenho cintura com 75 centímetros de novo. Eu não tinha uma cintura assim desde o colegial. Rockin' Abs é o maior especialista em definição abdominal, porque transforma cada movimento em um incomparável trabalho que queima os pneuzinhos, tonificando músculos inferiores, superiores e laterais. Com movimentos tão fáceis que parecem brincadeira de gangorra. Tenha um abdômen definido somente com alguns minutos diários em seu Rockin' Abs e sinta orgulho em mostrar seu abdômen definido em todos os lugares. O segredo do Rockin' Abs está em seu movimento de isolamento localizado, que transforma qualquer movimento em queima de pneuzinhos, sem forçar suas costas e sem impactos para o seu corpo. Aliado ao sistema de apoio que abraça a cabeça, a lombar e trabalha os músculos com precisão. Tenha um abdômen definido somente com alguns minutos diários usando seu Rockin' Abs. Todo mundo tem uma calça justa de jeans que um dia já serviu, mas que não serve mais, e exatamente agora estou usando minha calça que há anos não servia. Ele ensina corretamente o exercício para você conquistar um abdômen perfeito, porque com o Rockin' Abs você sente os músculos sendo trabalhados de verdade. Não importa a sua idade ou condição física, agora todo mundo pode ter os benefícios de um abdômen definido. Qualquer pessoa pode fazer movimentos avançados com o Rockin' Abs, porque são fáceis, sem impacto e mais eficazes que os métodos tradicionais. Com apenas um movimento, ajuste seu Rockin' Abs e transforme-o em uma super máquina de pilates que alonga, tonifica e fortalece sua musculatura. Rockin' Abs é tão confortável que você pode ficar em forma até vendo TV. Ligue agora e peça Rockin' Abs e tenha abdômen mais sequinhos. Você ainda quer fazer exercícios assim? Ou prefere ter um abdômen definido com apenas alguns minutos por dia com Rockin' Abs? Esta oferta é exclusiva e pode acabar a qualquer momento. Ligue agora ou acesse polishop.com.br e peça o seu Rockin' Abs!